Hi, hello, it's Millie Way e hoje com mais Pokémon Shield! No episódio passado nós ganhamos da Opal no Ginásio de Fada e nós estamos a caminho agora do Ginásio de Gelo. Porém, eu preciso contar algo pra vocês. Como vocês viram, no episódio passado nós capturamos uma Snown e durante o meu treinamento off-camera, ela evoluiu! E pra não acontecer como aconteceu com o Togepi na primeira vez que ele evoluiu, eu dessa vez filmei todo esse processo pra mostrar pra vocês caso acontecesse. E aqui está! Flashback! Não! Yes! Não, yes! Let's go! Oh, it's so pretty! It's so pretty! Frostmoth! Let's go! Não mostra misericórdia para quem profanar campos e montanhas. Uh! Ele voará com suas asas geladas, causando... causando numa nevasca para afurgentar os criminosos. Yes! Gorgeous! Frostmoth. Prendeu vento congelante. Yes! Wow! It's so pretty! It's so pretty! Oh my gosh! I love you so much! Look at you! You are so pretty! End of Flashback. Bom, como vocês viram, agora nós temos uma linda Frostmoth, que eu amo de paixão. Ela é maravilhosa, gente. E a questão agora é a nossa Eevee. O que ela vai virar? Se é que ela vai virar alguma coisa? I don't know. Só pra lembrar vocês mais uma vez, esses episódios estão sendo gravados ao vivo lá na Twitch. Então, se você quiser participar, o link do canal está aqui na descrição. E também, se você ainda não faz parte, não esquece de vir fazer parte do nosso servidor lá no Discord. O link também está aqui na descrição. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje, que como sempre, eu espero muito que vocês curtam. Bom, então como vocês viram na intro do vídeo, que eu ainda não gravei, mas, né... Você no YouTube vai ter visto a intro, você que está na live não viu. O meu Snow... Minha Snow evoluiu e agora ela é uma linda Frostmoth maravilhosa. Está aqui embaixo. Vamos explorar essa cidade, que ainda nem deu tempo de eu explorar, porque eu fui direto para a loja de roupas. Vamos fazer assim, vamos até o fim da cidade e a gente vem de lá pra cá. Tem muito lugar aqui pra ir, gente. Ok. Você é a loja de cabelo, certo? Os tipos de gelo são ideais para as cidades geladas. Snow está em casa. Oh, é, faz sentido, né, tia? Nada como os tipos de fogo para as cidades geladas. Estou quentinho graças a S-Sleephead. Hi, Rodney, bem-vindo de volta. Aqui é só a loja de... O cabeleireiro, aliás, mas eu não vou cortar o cabelo. Ninguém vai me dar item nenhum aqui, beleza. Vamos explorar essa cidade. Tem tanto lugar aqui pra ir. Ali é a loja de roupas, que infelizmente não tem uma mochila pra eu trocar, porque essa mochila aqui é horrorosa. Oi, tio. Muita neve e gelo para Snow Ranch comer. Ok, eu queria um item, mas ninguém vai me dar um item aqui. Se eu entrar em todas as casas dessa cidade e eu não ganhar absolutamente nada, eu vou ficar muito bravo. Oh, Snow. Ok, vai me dar um item, tio. Se você completar seu Pokédex, tenho certeza que sem tirar uma grande sensação de realização. O que me daria uma sensação de realização é ganhar um item nas casas em que eu entro. Mas é, eu não sei qual é o nível da líder de ginásio do gelo aqui, mas eu acho que a gente dá conta dela. Se ao menos houvesse neve quente, poderíamos brincar muito mais lá fora. Se não existisse frio, seria uma coisa linda. Adoro brigar com bola de neve com o meu Pokémon. Ok. Eu, gente, eu amei essa cidade, porém, na vida real eu jamais viveria aqui porque eu sou uma pessoa que detesta frio. Pokémon do tipo dragão são fracos a movimentos do tipo gelo. Talvez eles não gostem de frio, né? Ok. Eu não tenho nenhum... Quer dizer, o Gairados acho que é dragão. Não, ele é... Água voador. Tem alguma coisa aqui? Uh! As pedras... As pedras que pavimentam o chão são bastante frias. A neve se acumulou sobre eles em pouco tempo. Oh! Finalmente o item. Lança de gelo? Usuários lança pingentes afiados no avos duras... De duas a cinco vezes seguidas. Uau! Pera, eu vou dar isso pra minha frosmó. Pera aí. Tá, 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 tá. Aqui. Lança de gelo. Usar esse item. Ei! Boa! Let's go. Eu pensei que ia perder certeza... Tá, 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 tá. Ninguém vai me dar item aqui. Ok. Isso é tipo uma banheira quente no meio da cidade? Oh! Mais um item aqui. Limonada. Ok. Vamos ver o que tem pra cá. Oh! Batalha de... Café Batalha lá. Eu não vou entrar nisso aqui porque essa porcaria de Café Batalha sempre me dá uma surra. Eu assisto jogos dos líderes de ginásio na televisão gigante no estádio. Very fun! Pessoas e pokémons devem estar cheias de energia. Very fun, dude. Deixa eu andar de bicicleta nessa cidade porque ela é imensa e eu tenho muito lugar pra ir. Eu não sei nem se eu vou ficar entrando nessas casas. Será que eu vou ganhar alguma coisa? Tá, ok. Eu queria ir tanto que alguém me desse uma pedra de gelo. Que aí eu evoluí a minha Eevee pra uma Glaceon. Maneira como a chama acenam é tão estranha. Blá, 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 blá. Tá, very fun, tia. É, eu acho que não vai ter mais item nenhum aqui. Nope. Acho que o jeito é ir direto pro ginásio. Deixa eu ver se eu ganho algum item aqui. Uh! Talvez não pareça, mas já completei o desafio de ginásio um dia. Parabéns pra você. Essa é minha MT favorita. Você quer usar ela no seu pokémon? Enterrada de pedra. Finalmente eu ganhei um item. Pedras são arremessadas no alvo. Isso também reduz o status de velocidade do alvo. Impedindo o seu movimento. Tá, ok. Thank you. E aqui é o centro pokémon. É. O que é isso aqui? Eu não entrei aqui. Oh, fancy. Fancy. Os prédios em Sirchester são todos construídos com... Desenhos que remontam há muito tempo. Você pode sentir o peso das histórias deles. Very fun, tio. Eu não consigo dormir sem a adorável fofura de Wimscott. Ok. Bem, eu gostaria de ir no lugar onde eu posso conhecer pokémons fofos do tipo gelo. Você acha que deveríamos ir para o Wydon em breve? Eu gostaria de conhecer alguns lugares além de assistir a Copa dos Campeões. Very fun, dude. Quem é você? Bem-vindo ao Hotel Ionia. Tá. Eu não posso entrar? Ok. Acho que não tem nada para eu fazer aqui agora. Deve ser algo que vai liberar depois, né? Na história. E aqui? O que é aqui? Outro hotel? É. São dois atéis. Meu Deus. Eu achei que era o Hop aqui. Eu já entrei em desespero. Temos ingressos para os assentos da primeira fila do estádio. Às vezes os movimentos podem surgir em nossa direção, mas é emocionante. Os hotéis são um dos melhores. Não precisa se preocupar com limpeza, lavanderia ou qualquer outro tipo de coisa. Alright, Karen. Uh. Hi, crush. Hello, daddy. Estou esperando alguém. Eu. Hi. Prazer. Leeway. Meu noibate está usando o suzão dos ultrassonics para ajudar a olhar. Ok. Cute! Você pode ficar em um dos edifícios do hotel Ionia. Seria legal. Se eu pudesse de fato entrar. Gente, quem está aí no chat... O som está saindo, né? Porque já percebi se eu estou até agora jogando aqui e não está saindo o som das coisas. Eu vou ficar muito bravo. Bom. É. Eu acho que não vai ter nada nessa cidade. Vamos direto para o ginásio. Se é que eu vou conseguir chegar lá sem nenhuma interrupção. Ah, é. Antes de qualquer coisa. Eu vou precisar muito da Vulpix aqui. Porque ela é tipo fogo. E o ginásio é gelo. Então. Let's go pro ginásio. Acho que não vai ter mais nenhum item pra cá. Não. Olha. Outro crush aqui. É fácil ficar deprimido quando está frio. Concordo. Mas dar o maca é capaz de armazenar mais força quanto mais fria. Fica. Estou com ciúmes. Very fun. Oh, gosh. Ai, eu perdi. Foi tudo por algo abaixo. Que pena. Tchau, Hop. Bye. Deve ter havido algo errado como uma estratégia. Mas fiz exatamente o que vi ali fazendo em batalhas. I don't care. Aqui. Pegue. É o cartão da liga da líder de gelo. Estúdio líder do ginásio que eu tenho que descobrir. Melanie. E eu tenho que descobrir o que colocar na minha equipe de uma vez por todas. E não vou mais... E não mais duvidar disso. Very fun. Ciao, Hop. Show. Obrigado por ter vindo conversar. O que você vai me dar? Bola da lua? Uma pokébola que facilitará a captura do pokémon. Que pode evoluir usando uma pedra da lua. Tipo o Clefairy. Eeey. Eu ainda não achei nenhum Clefairy. Espero que eu não ache porque meu time está completo agora. Bem-vindo à loja de uniforme. Qual o uniforme é o roxo? Apareceu um ali roxo de... Acho que eu não tinha carregado. Tá. Beleza. Eu gosto da minha roupa. Vamos... Uh! Tem um... Um poké loja aqui. Ahn... Descongelante. Eu não tenho nenhum. Deixa eu aproveitar que é um... Do ginásio do gelo e já comprei uns 10, né? Não. Obrigado. Let's go. Vamos desafiar a líder do ginásio. Deixa eu salvar antes. Let's go. Claro. Ah! Uh! Sorry. Perdão. Let's go. Pega o detector de armadilha. Se você precisar dela para a missão de ginásio... Ok. Eu vou ter que andar na neve alta? É isso? Let's go. Que isso? Oi, JTB. Tudo bem com você? Como é que você está? Como está seu domingo? What the hell is this crap? Gostaria de ouvir os detalhes da missão do ginásio realizada aqui em Sir Chester? Yes. Então deixe-me explicar um pouco sobre o detector de armadilhas que você tem nas mãos. O motivo pelo qual você precisa dele é simples. Há armadilhas invisíveis por toda parte aqui. Se você cair em uma, terá que começar novamente. A partir da última plataforma que alcançou. Fala, guys. Ei. Estou bem em você. Eu estou bem também, JB. A gente acabou de ter uma live especial de K-pop e agora começou a live de jogo. Eu não li a última parte porque eu estava conversando com o JB. Tio, repete. É com você, boa sorte. Não, peraí. Você precisa de algo? Qual é a missão? Deixe avançar a meta sem cair em nenhuma das armadilhas invisíveis. Ah, ok. Ah, mas como é que funciona? Você pode me ouvir. Fique calmo e siga em frente. Quem está falando comigo? Ah, a armadilha está falando comigo? É isso? Ah, ui. Não! Bitch, esse detector não funcionou. Ah, entendi. Entendi. Tá, ok. Quando aparece o negocinho é porque tem a armadilha na frente. Desde que eu tenha um Pokémon do tipo gelo comigo, posso ficar totalmente tranquilo. Não. Lewis! Vamos lá, Lewis! Não! A minha evoluiu. Ah, haha. É tão bonitinho. Vamos lá, Vulpix! Vamos queimar essa snow, let's go, lança chamas! A engraçada é que se eu não evoluir a minha Vulpix pra esse ginásio, eu não vou mais evoluir ela, porque... Não vai ter necessidade depois de eu ter uma Nine Tails. Quase. O quê? Não tem como eu perder! Bitch! Você sabe de quem você está falando? Você sabe de quem você está falando? Oh! Não! Droga. Tá, agora eu entendi. Não! Agora eu entendi como funciona essa droga. Mas eu preciso passar... Ok. Tá, foi. Ó, até aqui eu evitei bastante. Bom, bom. Seus nervos são de asco. Quem está falando comigo? Eu estou entrando em desespero já. Ok, let's go. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Não! Droga. Ok. Mas como é que eu vou passar por aqui? Tem armadilha aqui. Tá, ok. Não as vozes da sua cabeça. Tem várias. Tá, e não é por aqui o caminho. Vamos para o outro lado. Tá, ok. Segue reto. Pra cá. Ô, 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 ô. Pra cá. Tem armadilha ali. Ok. Tudo isso para eu chegar na Creuza. Oi, Creuza. Let's go. Vamos batalhar. Desavio antes do ginásio. Congelarei você e seu Pokémon sólido e quebrarei você em pedacinhos. Uh! Essa criança acabou de me ameaçar de morte. Liana. Ok, Liana. Cloyster. Oh. Eu queria um Cloyster. Mas se eu tivesse um Cloyster, eu quebrarei a minha própria palavra de não ter um team só de canto. O que é isso? É verdade, porque o Cloyster é água e gelo. Eu tenho que tomar cuidado aqui. Aromaterapia. Rosélia. Let's... Ah, o que é isso? Aromaterapia. O usuário libera um perfume suave que cura todas as condições de status que afetam... Nah. Não. Não, não, não. Bitch. Da próxima vez vai ameaçar sua vó de morte. Ok. Eu posso ir direto pra lá? Não. Tem armadilha aqui. Ok. Olá. E eu acho que essa é a última parte do desafio de ginásio. Alexander. Bertic. Uou. Ok, Woopix. Let's go. Nível 39. Até que a gente não tá tão desnivelado. Porque eu treinei, né? Um pouco pra... Pra evoluir a... Pra evoluir a... A Snow. Na... Na minha Frostmaw. Boa. Let's go. Ok. No. Agora é só chegar na Melanie. Meu Deus. Ok. Pra cá. Não! Crap. Eu acho que é por aqui. Por aqui. Pra cima. Oh. Ah, qual é? Ah, então eu posso passar aqui agora. Não. Ah! Bom, pelo menos agora eu sei o caminho. Por aqui. 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 Tchau. Let's go. Oh, até que eu evitei bastante. Oh! Evitei a armadilha pra caramba, brinca. Deixa eu salvar pra eu não ter que refazer essa palhaçada. É, minha arma secreta aqui vai ser o Vulpix e talvez a Snips. Agora entre em um mundo de neve e prateada. Confie em si mesmo e siga em frente. Who the hell is talking to me? Get out of my head! Ah! Bitch, eu achei que era a última parte do ginásio. Tem mais uma... My God! I can't see... Não se apresse. Eu não tô me apressando. Meu Deus, que pressão! Eu não posso seguir em frente. Tá. Mas se eu não posso passar... Ah! Tem uma plataforma aqui. Entendi. Só um pouco mais longe agora. Vamos, concentra-se. Who is talking to me? Hello! Caramba! Micah! Let's go, Micah! Have a look! What the hell is that? Okay. Desculpa, gente. Yes! Goodbye! JB, eu perguntei mais cedo, mas o som tá saindo, normal, né? Boa, Snips. Let's go! Eu... Assim como você ganhou, porque... Blá, 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 blá. Ok. Tchau, tchau. Tá. Muito obrigado, JB. Eu tô gravando até agora aqui o episódio e o som não tá saindo. Eu choro. Ok. Se você se apressar, só terminará em círculos. Eu sei o que eu tô fazendo. Dá pra eu separar e chamar minha atenção? Não há desistência. Nem mesmo no final. Oh, finalmente. Finalmente. Ah! Yes! Olha, eu não caí nenhuma nessa brinca. Eu sou a própria Jean Grey. Eu tenho... Eu leio mentes. Yes! Yes, 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 yes. Agora sim eu vou salvar. Let's go! Acho que agora a gente vai enfrentar a Melanie. Esplêndido! Você saiu bem. Eu gostaria muito de saber quem é você. Venha, então. Incha um pouco o peito. Não. Mas, yes, eu fiz. Missão do ginásio concluído. Missão do ginásio concluída. Só caiu nas mais fáceis. Vamos para o ginásio de gelo. Eeeh! Let's go! Vamos ver se esse ginásio aqui vai ser tão bom quanto o de fada. Até agora o de fada é meu favorito, hein. Eeeh! Bitch! Yes, Melanie! She's pretty! Eu sou Melanie. Como você pode ver claramente, montei uma equipe de todos os pokémons do tipo gelo. Melanie, eu te amo. E aí? Você não está dolorido por caírem em um buraco ou dois? Está? Não, Melanie. Mesmo se estiver, não vou me conter. Ok. Não gosto mais de você, Melanie. Você não está nem aí com a minha pessoa. Tudo certo. Suponho que devemos começar. Você não será capaz de escapar quando eu te congelar. E depois disso, bem, você verá. Acho que você verá que meu estilo de batalha é bastante severo. Ok, Melanie. Let's go! Você foi desafiado por o líder do ginásio, Melanie. She looks awesome! Frostmoth! Eu tenho uma! Nananananana! Vai, Vulpix! Let's go! Let's burn all this freaking place! Cara, essa música de batalha do ginásio é maravilhosa. Uh, ela tem quatro pokémons. Brinca. Vulpix! Queima o Frostmoth! Get out of here! Good job, Vulpix! Boa! Dar money town! Não, eu vou manter. Dar money town! Que pokémon é? What the? Calma, o Vulpix se controla. Estilo de batalha é bem severo mesmo. Boa! Boa! Isquew! Isquew! Que isso? Isquew? Oh, não! Começou a travar, droga. Então tá, né? Tem um pinguim com a cabeça congelada Morreu com um ataque Ó, esse aí aguentou, hein? Ok Porque ele tinha que começar a travar bem na batalha Do ginásio, droga Ok Good job, Vulpix Vulpix sacudiu a provocação Lapras Lapras No Eu vou ter que mudar aqui Lapras é tipo água Mais água do que gelo Mesmo se rachar o gelo ainda é gelo Eu vou te mostrar o que quero dizer Ok, Melanie Eu quero uma Lapras Tairamax, eu gostaria Crescimento máximo Let's go Eu lembro que o Pokémon é Lapras Look at my big flower Yeah Vem agora Vai em frente Fique gigantamax Oh, cara, eu amo Melanie Oh, cara, eu amo Melanie A grama cresceu A grama cresceu, boa Assinatura do meu parceiro Convida você para o mundo Abaixo de zero Dispenso, Melanie Eu não gosto de gelo It's so pretty It's so pretty Good job Ok Ok Ok, Rosélia Para finalizar agora Crescimento máximo Let's go Ela sobreviveu Não 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 Crescimento máximo Não Não Crescimento máximo Rosélia Não Rosélia Vulpix Para finalizar agora Ok Ok Prontinho Não 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 Tudo Não A A A A A B Ganhamos. Yes! Good job, Vulpix! Eu só quero sair do buraco. Bem, acho que seria mais sair desse, certo? Ok, Melanie. Você, você é muito bom, né? Well, thank you, Melanie. É claro que ver meu Pokémon perder é triste, mas... Conhecer alguém tão jovem, jovem... E com essa capacidade é bastante grandioso. Aqui, pega essa insignia de gelo brilhante. Thank you, Melanie! Você é fabulosa. Fabulosa. Agora você pode capturar Pokémon de até nível 50. Por alguma razão, não consigo deixar de imaginar meu filho desafiando você depois de se tornar campeão. Você tem filho? Ok, Melanie. Se chegar essa hora, dê a ele uma surra. Você faria isso? A real, Melanie. Lee Wei, meus sinceros parabéns pela sua vitória sobre a líder de ginásio, Melanie. Por favor, pegue essa MT comemorativa. Vento congelante. Eu acho que a minha Frosmoth já sabe. Jovem de... Aqui pra você, JB. Eu tenho 20 anos, tá? Aqui está o uniforme pra você também. É o mesmo que Melanie veste. Por isso, é uma réplica bastante popular. Duvido que é igual o da Melanie. O da Melanie é fabuloso. Por exemplo, eu não consigo... Eu faço questão de ir lá vestir esse uniforme, porque se não for exatamente igualzinho da Melanie, eu vou processar essas pessoas por propaganda enganosa. Quem vai me interromper agora? Essa batalha foi brilhante, a líder de ginásio foi difícil, mas você não teve problema. Tchau, Sônia. Se Chester tem ótimos restaurantes. Ok, tchau. Tem algumas coisas sobre as quais quero falar. Eu não quero falar com você. Então vamos a um restaurante pra comemorar sua vitória. Eu não quero ir a um restaurante com você. O nome do restaurante é Seu Tio Bob. Eu não quero ir em restaurante com essa creusa. Eu quero continuar minha jornada. Que saco. Nossa, isso que desanima nesse jogo, viu? É a única coisa que sim que desanima real nesse jogo. É sem interrupções o cacete. Deixa eu ver esse... Cadê? Top ilustrado, tatatá. Blusa esportiva de gelo. Aí, não é igual da Melanie. Cadê o cachecol maravilhoso que a Melanie tem? Boletão com capuz. Cadê? Calção. Tipo fada, tipo gelo. Propaganda enganosa. Mas a... Não é o uniforme da Melanie. Tô chateado. Eu quero exatamente o que a Melanie tá usando. Onde que é essa desgrama desse restaurante que eu tenho que ir com a Sônia? Eu nem sei onde fica isso. Acho que é aquele ali no fundo. Ai, Sônia, cacete. Ok. Deixa eu salvar. Ai, ai. Qual... É esse restaurante aqui? Será que... Que aqui que a Sônia quer que eu venha? É. Ai, meu Deus. O Hop tá aqui também. Obteve a insígnia do ginásio do E-Way. Ótimo. É, isso é você. É, infelizmente. Eu queria estar em outro lugar. Eu tenho tentado descobrir mais... Sobre o dia mais sombrio. Os pokémon do espada e escudo. Mas ainda não tenho sorte. Então tchau, Sônia. Espere. Espere, espere, espere. Espero o quê? De jeito nenhum. O que é isso? I don't care. Um capítulo mais antigo da Senda de Galar. Os heróis parecem tristes. E aonde está a espada e escudo? Qual era o significado dessa imagem? Eu não sei. Um fim da lenda. Podia ser o fim da lenda. Acabou. Já era. Tchau. Talvez quando o dever deles foi completado, eles entraram em algum tipo de sono. Com base nessas estátuas... Eu posso só falar que a Sônia está... Assim... Desenrolando a história baseada apenas em coisas que ela vê e ela interpreta. Não tem dado nenhum nisso até agora. Ela simplesmente olha para o quadro e fala... Eu acho que foi isso que aconteceu. E aí vira lei. A gente pode chegar nesse acordo... Tipo, ela não sabe do que ela está falando. Ela simplesmente olhando para a imagem e interpretando e falando que é isso que aconteceu. Com base nas estátuas que vimos em Stone Onside, a espada e o escudo eram, na verdade, dois pokémons. Certo? Está certo. Essa é a minha opinião, pelo menos. Opinião, Sônia. Ok. Você se lembra do pokémon que conhecemos naquele dia? Você acha que poderia ter sido um deles? A espada e o escudo? Uau! Como vocês são brilhantes. Você os conheceu? Não. Você sabe do que eu estou falando, certo, Leeway? Você não vai fazer o voltar lá atrás, né, Hop? Na floresta adormecida. É. Exatamente, pokémon louco que encontramos no nevoeiro. Você não acha que poderia ter sido isso? Ah, isso é certo. Vocês estão na floresta adormecida. Eu só comecei essa jornada porque minha avó me disse. Mas isso está se tornando muito divertido. Tchau! Você precisa me contar mais. Que tal discutirmos isso durante uma refeição? Então, o que vocês querem comer? Vamos receber nossos pedidos. Eu quero ir embora! Fascinante, tudo bem. A próxima coisa a fazer agora que terminamos de comer é dar uma olhada em Sir Chester. Vamos inspecionar o banho do herói. Por que vamos? Porque desde quando isso é a minha obrigação? Eu tenho mais o que fazer! Pera! Gente, me solta! Cara, eu espero muito que no próximo pokémon eles parem com essa palhaçada de... A cada cinco passos você tem que ficar preso 30 minutos num lugar que você não quer estar. Ai! O banho do herói. Dizem que é aqui que os dois heróis vieram aliviar suas feridas após a batalha, blá, 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 blá. Hoje em dia, apenas os pokémons realmente usam o banho dos heróis. No entanto, quem exatamente foram os heróis que tomaram banho aqui? Eu não quero... Você sabia que eles não mostram comida porque são os pokémons mortos? Ai, que horror, JB! Vocês dois encontraram um pokémon misterioso, blá, 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 blá. Talvez vocês dois possam se tornar os novos heróis. De jeito nenhum! Não vou me tornar nada com o Hop. Como herói acenando com uma espada e escudo? Embora, eu acho que gostaria de uma espada se eu tivesse que escolher. Que tipo de batalha você acha que os heróis tiveram naquela época? Vamos ver. Vamos ver. También, vamos ver. Vamos ver. Eu podia estar fazendo tantas outras coisas Eu já podia estar na próxima cidade Conhecendo novos Pokémon Inferno, porque é exatamente onde eu estou me sentindo agora Impressão, eu me ouvo porque você errou o ataque Lança chamas, vai lá Boopix, para finalizar Boopix Boa, Eevee Pincurchin O que é Pincurchin? Que que é isso? Tem como tacar fogo nisso? Tem Pincurchin, que desgrama de Pokémon é essa? Ah, é elétrico Paralisou meu Vulpix Ainda por cima Boa Lança chamas, Vulpix You mother Só porque eu quero sair logo daqui Ok 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 Vulpix, mais um lança chamas Finaliza logo Droga Caramba Caramba Finaliza Vulpix, por favor Isso A gente sai daqui logo Pior que agora eu acho que o Vulpix tem seis Pokémon, né? Snorlax Eu vou mudar Eu vou mudar Garados, vai lá Let's go Ai meu Deus Eu acabei de sair de um De uma batalha de ginásio Eu tenho que ficar preso em outra por causa do Hop Ow 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 Ok Preciso de outro golpe aqui Ahn Furacão Vamos ver se furacão tem mais efeito Hum Cacete, Hop Ok Cascado, tá aqui em área dos Vai lá Yes, boa Quantas vezes eu espirrei nesse episódio, gente? Curve Knight Eu vou mudar Mais um Vai lá, Togakiss Voador contra voador Poder ancestral Vai lá Quatro agora Boa, Togakiss Vento fada Será que ele tem efeito? Não Deveria ter usado outro poder ancestral Ok Poder ancestral Vai lá Togakiss Boa Boa Snips Rilabon 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 Acho que é o inicial dele, né? Se eu não me engano Planta É fraca contra gelo Eu vou só fazer esse teste Eu acredito que sim Oh So cool Meu Pokémon novo Acho que você me deixou encurralado, né? É, Hop Tá na hora de você ir embora Ok Super efetivo Let's go Ow Ok Prosmoth Let's go Lançar gelo Beautiful 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 Vamos finalizar com Bento congelante Bento congelante Let's go Não Ow Ok Vai lá Frosmoth Beautiful Cara, eu amo o meu Frosmoth Good job Yey Cara, eu amo o meu time Eu sou apaixonado no meu time Tchau, gente Tchau Tchau Floresta adormecida Que isso? Vou continuar desafiando o chinazo Tá, beleza Tchau Tchau, Sônia Tchau Não me fala mais nada Não quero saber Leon se preocuparia Se Hop Não tivesse Sentido bem Como rival dele Você também não gostaria Certo? Eu não tô nem aí Sônia Essa que é a verdade Leon Sônia Hop Todo mundo Eu não estou nem aí com vocês Tchau Até mais Que saco Posso continuar minha jornada? Obrigado Licença, tio Nossa Liberdade Olha que sensação maravilhosa De liberdade Gente De poder andar Pra lá e pra cá Sem as pessoas me arrastando Ok Deixa eu curar meus pokémons E aí a gente vai continuar Nossa jornada agora Sem interrupções Ok Agora eu acho que eu vou Eu vou colocar a Eve Na frente Porque eu ainda nem usei ela Tadinha Deixa ela aqui Agora ela tá no nível bom Pra já começar a lutar E eu vou pôr a Frostmoth Como segunda opção Let's go Prontinho Tomara que a Sônia Venha de novo Você me odeia JB Você me detesta Você quer me ver sofrer É isso mesmo Que eu tô lendo aqui Jesus Eu não aguento mais Essas pessoas me interrompendo Pra onde que eu saio Dessa cidade? Ah Eu acho que é lá Onde a equipe L Tava interrompendo Ou tem mais pra cá Não, não tem É lá onde a equipe L Tava Barrando a saída Rota 9 Eu acho Pera Peraí Eu não vim pra cá Oh Rota 9 Passa pela Rota 9 Para chegar a Spike Moth O que é Spike Moth? Oh, é essa cidade Ok Vamos passar a Rota 9 A Rota 9 então Que Pokémon tem ali na água? Por que você me odeia JB? O que que eu te fiz? Eu gosto tanto de você E você quer que eu sofra Quem vem? Auxiliary E vai 41 Será que a gente consegue derrubar a Eve? Borgida Vai lá Confio em você Eve Ok Eu não confio mais em você Eve Correr Não, não, não O Eve não vai Não vai conseguir derrubar ele Ok Tem uma batalha aqui E tem mais Pokémons pra pescar Vamos ver quem vem Será que vem outro Octiller E eu vejo um Pokémon diferente? Por causa desse Eve Eu achei que você não gostava do Vaporeon Não do Eve Oh Você de novo E vai Não, se eu não derrubar o de 41 Eu não vou derrubar o de 42 Vamos batalhar, tia Conhecer um treinador só pode significar batalha Que conceito simples Let's go Harriet Barras Kilda Ok E vai Ok, acho que esse você consegue Derrubar, Eve Ataque rápido Vai lá Eu parei pra pensar E o Eve E o Vaporeon Vão dar no mesmo Que horror Não tem água ali Ok Ataque de areia Vai Não vai acertar mesmo Talvez fosse acertar Ok Ow 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 Ok Mais um ataque rápido Eu acho que o Eve Vai cair aqui Ow Ah, é boa, Eve Tá vendo? O ataque de areia serviu pra alguma coisa Ok 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 Cadê minha Hyperpulsão Boa, Eve Tá Uhhh Santo ataque de areia Não, 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 não Deixa eu ver se o ataque veloz causa mais dano Ca... Caçamba É É, eu não vou Fazer teste agora não Cacete Ai, vai doer Oh, ele errou Santo ataque de areia Finaliza, Eve Por favor Demorou demais já essa batalha Boa Good job, baby Lantern Lantern é elétrico Elétrico água Eu vou mudar Roselia Eu preciso de você aqui Oh, so pretty Eu gosto desse pokémon Nevasca de pétalas Vai lá, Roselia Beul Oh, bitch Beautiful Boa E aí, Eve subiu de Subiu de nível O mais forte sempre vence Exatamente, girl O bom é que você sabe disso Quais pokémon tem por aqui? Ah, é verdade Eu esqueci de falar pra vocês O Freelish que eu peguei no final do episódio passado Eu já encaixotei Porque eu lembrei que a evolução dela É essa coisa horrorosa Por isso que eu trouxe minha Garada de volta Porque eu não sou obrigado Dá licença Posição máxima Ok Que eu não sou obrigado A ter essa Coisa no meu time Eu quero saber Que pokémon é esse Eu quero saber Que pokémon tem por aqui O que é isso? Tô avisando que Essa Eevee Só vai trazer problemas Tadinha da Eevee Vamos lutar Vai, Eevee Colher Ow Caramba, esse povo tá batendo forte Vou trocar de pokémon aqui Vou trocar de pokémon aqui Gairados Vai lá Boa, Gairados Mergulho Mergulho Mas não tem água aqui Mastigada, vai Cacete Eu achei que ele ia atacar primeiro O que? Voltou com o peixe na boca Ok Gairados Mordida Vai lá Boa Bitch How dare you Ele jogou o peixe na cara Da minha Vulpix Mother Pfeiffer Ah, não Ainda bem que ele morreu Aquele bicho How dare you Mal perdedor Aquele bicho Não gostei dele Caixa Só porque ele perdeu Ele mandou o peixe na cara Da minha Vulpix Da minha Vulpix Não, da minha Gairados Toda vez que eu vou falar Da minha Gairados Eu chamo ela de Vulpix Oi, Lady Estilosa é você Todos os meus pokémons Estão animados Para não estar comigo Uau Zoe Arrasou no estilo, Zoe Gostei Darumaka Ok E vai Tá nevando Uh Cara, Zoe É estilosa Brincando a Zoe Gostei da Zoe Mordida Vai lá Boa, Eve Ah Eles estão se mordendo Por que a mordida Dele dói mais Do que a da Eve Ataque rápido Vai lá, Eve Boa, Eve Ai Ai Ataque rápido Vai lá, Eve Good job, girl Acerto crítico Boa Boa Ai Já foi Três poção Só nessa Eve Qual? Eu não li Você me distraiu JB Quem que ela vai mandar? Eu vou mudar Vulpix Vai lá Quanto hate na Eve Ei, JB Bellawesome Uh Uuuu Que cute Escolhi a Vulpix Sem querer E era um pokémon Tipo planta It's cute Mas a gente tem que queimar Boa, Vulpix Boa, garota Ok Oh, acabou Ok Uau Você e seu pokémon Fazem um combo Que faz movimentos Como uma dança elegante Obrigado, Zoe Você é estilosa Gostei de você Quero ser você Quando eu crescer Mais uma poção na Eve Tadinha É minha culpa, JB Eu nem treinei a bichinha Eu só deixei ela aqui Ganhando XP Cara, eu não vejo a hora De ganhar a minha bicicleta Que O que que é aquilo ali? Vai ser uma interrupção, né? De ganhar a minha bicicleta Que entra na água Eu achei que seria agora Mas pelo jeito não Não é como deixar você Perto de Spike Moth Isso significa que Não podemos deixá-lo Seguir para a rota 9 É o dever da equipe E eu torcer Por essa adorável Dread Now E também impedimos Que as pessoas entrem Entrem na água Ok Nem a Zoe usa a Eve Quanto hate na Eve Sim, eu entendo Tudo que estou dizendo É que posso fazer isso Para que a bicicleta O Tom passa o dar Sobre a água Esse momento é meu Yes Eu quero Por favor, me dá Ora, nos encontramos novamente Meu jovem amigo Jovem A palavra do dia é jovem Tá? Desafiante do ginásio Lembra de mim? Não Eu te dei essa bicicleta Oh, ok Então você acha que poderia Me fazer outro favor E ensinar uma ou duas lições A esses rufiões Rufiões? Eu não conheço essa palavra É o nosso dever Proteger Dread Now Isso significa que você Precisará desistir Do desafio do ginásio Parece que você Precisa se convencer E quanto a uma batalha Pokémon? Sim Dupla Vou fazer você desistir Pelo bem de Dread Now É claro Ok Ah, eu achei que era Os dois de uma vez Chamou de jovem Por educação Que pra você JB Eu sou jovem Tá nevando Ok Eevee Ataque rápido Vai lá Eevee Mostra pro JB Que você é poderosa Ok Ok Eevee Ah Ataque veloz Vai lá Eevee Boa Contra-ataque Mas falhou Boa Eevee E esse poder todo Para de dar Haste na minha Eevee Tadinha Finaliza Eevee Finaliza 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 Ae Ae Boa Eevee Frozmoth Boa Pangoro Pangoro Acho que é tipo lutador Eu vou mudar Frozmoth Vai lá Vamos usar você Minha Pokémon linda Que eu amo tanto Vai Frozmoth É ele mesmo Ele é tipo lutador Ira de inseto É Ou não é Tipo lutador Ok Vento congelante Vai lá Frozmoth Good job Boa Snip subiu de nível Goodbye Vai ter outra batalha agora né Ele vai montar no Dreadnall Oi eu tive uma ideia Podemos pegar o Dreadnall primeiro e ir embora Tudo certo Vai em frente Dreadnall Até mais desafiantes do ginásio Aborte That was useless Parece que você veio em meu auxílio mais uma vez Como a vida de ciclista está tratando você Você está se divertindo? Não seria ótimo se você também pudesse andar de bicicleta do Rotom na água? Yes! É por isso que vou adicionar essas peças especiais Permitindo que ela viaje pela superfície da água Só pra você Esse momento é meu Tudo bem Com a bicicleta rotou o modo aquático Você cruzará a água como um Pokémon com nado veloz A propósito Quando você estiver em terra Chamaremos de modo terrestre Yes! Cadê? Cadê? Cadê minha bicicleta? Ah, tá Ok Yes! O mundo ideal O mundo que eu sempre quis E agora eu vou nadar E encontrar Pokémon tem um bicho atrás de mim O mundo ideal Que bicho é esse? Não! Ok Rosário, eu preciso de você aqui E agora vai aparecer Pokémon tipo Planta Eu posso voltar lá atrás E pegar minha lapras Ok, vamos lutar Já que você quer lutar tanto Graplot Ok Está nevando Eu acho que ele é tipo água, né? Então, bora lá Vai lá, Rosélia Ok Ele não é tipo água Ele só está na água Ow Pera, então você é lutador Lutador Ok Snips, eu preciso de você Rosélia foi atingido por um granizo Ok É, ele tem cara de ser lutador Snips, é contigo Bora lá Bora lá Ow O Snips não pode mais se mover Ok Sem problema A gente finaliza isso agora Tá, ok 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 Eu posso atacar? Beleza Golpe de ar Vai lá, Snips Yes Boa, Snips Good job Boa Rancor Rancor Deve você saber que o Pokémon é meu Quando ele aprende um golpe chamado Rancor Se o usuário desmaiar O Rancor do usuário esgota completamente PP do movimento do oponente que o nocateou É Não Deixa quieto Yes Agora eu consigo nadar Pérola grande Cara, eu quero muito ir lá na área selvagem agora Não Eu só queria pegar o item Rosélia Let's go Está nevando Rosélia Bom, pelo menos agora eu sei que você consegue derrubar Uhuuu Boa, Rosélia Tem um item aqui Corrente de pérolas Ok Bitch Eu Eu estava só passando Eu queria ver mais a água Marina Let's go, Marina Coolfish Ok Está nevando É verdade Coolfish Acho que A planta não faz muito efeito nele Não faz muito efeito Mas causa um bom dano Golpe envenenado Minha Rosélia É veneno Au Mas ela ia envenenar Ela ia veneno Não tinha que causar esse dano todo Que droga Vestiga Adreno Vai lá, Rosélia Boa, garota Willfish Desmaiou Thank you Goodbye Ai, avi subiu de nível Piu 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 Vai lá, Rosélia Vai lá, Rosélia Mais um giga adreno Só para finalizar Ok Viu que o meu rasga entranhas Rasga entranhas? Que desgrama Nome feio Ok JB JB Você me faz rir Eu tenho esse Ah, tá Ok Não Cara, eu só queria Ver o que tem na água Ok, Rosélia Vamos Antes de eu acabar o episódio Que eu vou só chegar Na próxima cidade E eu quero ir lá Na Wild Area Porque agora A Wild Area Abriu para a gente E tem mais um monte De área para a gente conhecer Finalmente O jogo está me deixando Livre para What the Ok Tem mais uma batalha aqui Tem mais um tiozinho aqui Os pokémons estão me cercando Eu só queria What the Eu só queria Chegar na próxima cidade Ok Você joga Já jogou Pokémon Shield JB Eu não sabia Que você tinha jogado Ok Obrigado por vir Tchau Qual é o caminho certo Eu nem sei Aqui não vai estar Nossa Eu achei que era uma Estádio Shine Shine Eu já ia surtar Para quem não sabe A Estádio É minha pokémon favorita Eu estou no caminho certo Mapa É Estou quase lá No caminho certo Oi seu guarda Tudo bom com o senhor Olha Eu ia deixando um monte De item para trás Aqui Doce raro Oh Para subir de nível Yes Sua versão é o Shield Perdendo de novo Amei seu nick É o Shield É o Shield Porém É Eu estou jogando De forma alternativa Se é que você me entende Então Alguns recursos Estão Desabilitados Testemunhe os resultados Dos treinamentos Que fiz junto Com o meu pokémon I don't care Sok Ok Rosélia Let's go Tá nevando Eu preciso Não Eu preciso do Togekiss aqui Vai lá Togekiss Entendi É Que bom Só assim gente Porque o preço do switch Atualmente Tá fora de cogitação Pra mim Ok O lado ruim É que eu tenho que lidar Com algumas 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 Empecilhos Por exemplo O jogo crashando Ou começando a travar Igual no meio Da batalha de ginásio O jogo começou a engasgar Deu uma raiva Mas fazer o que É o preço Que a gente paga Por jogar De forma alternativa Mais um tio Thor É Thor O nome do pokémon Tró 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 Ok Vento fada Vai lá Snips Uh Obrigado por vir Tchau 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 Nips Ok Gairos e Snips Subiram de nível Castigar O que é isso Usuário agita E ataca Por dois A três turnos Usuário fica confuso Não Ok Good bye, Reese. Thanks for coming. Yay, agora eu posso nadar. Ow! Eu nem vi esse bichinho aparecendo. Ok. Nevasca de pétalas. Eu tô precisando muito chegar numa cidade com centro Pokémon. Ow! 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 Não sei porquê, mas eu chamo esse Pokémon de Golias. Golias. Esse mother Pfeiffer. Finaliza aí, droga. Ricochantear. O que aconteceu? Ok. Então serviu pra derrubar minha Rosélia. Só isso. Caramba. Ok. Acho que eu tenho um... um reanimador máximo. isso aqui. Ok. Inclusive, eu preciso comprar mais desse. Eu preciso... What the f... Ah! Ok. 43 também tem esse bichinho. Nem o bicho aguentou a Eve. Quanto rage na minha Eve. Que caramba. Anel de água. Final... Você não compensa o XP. Não compensa o XP. Eu tenho mais o que fazer. Tchau. Ok. Ok. Uau. Tem bastante lugares aqui pra explorar. Depois eu vou ter que explorar essa rota direito. Bola mergulho? Pokémons que vivem embaixo d'água. Por quê? Eu vou poder mergulhar? Se sim... Amor... Ah! Ok. Tio, eu preciso chegar no centro do Pokémon logo pra eu poder... Reabastecer meus Pokémon. E... Depois ir lá na Wild Area. Que agora eu tenho um monte de lugares que eu posso explorar. Inclusive, um que eu quero ir porque vai ter a Pedra de Gelo. Aí eu posso ter uma Glaceon e o JV vai poder parar de jogar hate na minha Eve. Não! What the hell, man? De novo esse Pokémon. Pois é. Ele é o Tentacool. Tentacool dessa versão. Lembra quando a gente entrava na água e aparecia 50 Tentacool um atrás do outro? Ok. 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 Let me go, let me go, let me go, let me go. Are you... Olha, apareceu a evolução dele. Ok. Mantine. Será que eu consigo derrubar você? É, não. Talvez não. Golpe de... Ai, cacete. Vai doer. Agora eu vou te derrubar só de raiva. Agora é questão de honra. Vai lá, Rosélia. Ok. Ok. Vocês podem, por favor, deixar eu chegar na próxima cidade? Acho que foi. Vamos devagar aqui. Uh, esse Pokémon. Aquela ali. Eu gosto dela. Tem um monte de batalha que ficou pra trás. Mas vai ficar... What the hell is that? Ok. Acho que a gente chegou na próxima cidade. Lentes de mira. Aumenta a taxa de acerto crítico. Uh, interessante isso. É uma batalha dupla ali? Quero, gosto, mas... What is going on here? Uh-oh. Eu não posso entrar em Spike Moth. Então eu só fiquei por aqui o tempo todo. Ninguém pode desafiar o líder do tipo sombrio com este... O que é com o portão sendo fechado? Como vou conseguir a insignia do ginásio agora? Ei, Liu Wei. Oi, Marni. Ok. Cadê você? Cadê a Marni? Sinto que a Seone está chegando. Não! Não! Oi, tio. Deixa eu salvar, né? Vai que o jogo resolve crashar aqui na minha cara. Eu ainda queria muito um centro Pokémon, mas pelo jeito a cidade está impossibilitada. O que acontece? O que tem pra cá? Posso passar? Túnel da Rota 9. Onde é esse túnel da... Onde nós estamos? Que lugar é esse? Rota 7. Eu lembro de você? Eu lembro desse lugar? Tá, ok. Lembro sim. Agora eu sei onde estou. Eu vou sendo Pokémon? e aí, antes da gente ir atrás da Marni e ver... Marni! Antes da gente ir atrás da Marni e ver o que ela quer, eu vou aproveitar que agora eu tenho a bicicleta e eu vou lá na Wild Area. Talvez eu pegue a minha Pedra de Gelo que eu sei que tem uma lá. Se não tiver, eu vou ficar muito bravo. E aí, JB? A gente vai ter uma Glacium no time. E você vai parar de atacar hate na minha... na minha Eevee. Vamos lá. Sinto que a Sony está chegando. Não, a Sony não vai vir. A Sony está aposentada. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Pelo que eu vi nos vídeos e se eu tiver certo vai ter uma uma Pedra de Gelo ali. Mas vai ficar com dois de gelo no time? Então, esse é o problema que eu estou enfrentando porque eu queria uma Glacium porém a Frostmoth apareceu e agora eu fico tipo a... Uau! Olha a nova... Vou ser de novo a nova área que a gente pode explorar agora. Cinto de foco Ok. O que tem? Uuuuh! Eu ia falar que Pokémon tem por aqui? Eu acho que eu vi um... É... Pedra de Gelo agora a gente pode evoluir a Eevee. Ah! Tem um Lithium Selvagem aqui! Pera, será que eu posso achar uma Glacium Selvagem solta aqui sem precisar evoluir? O que? Ninguém me falou que já ia ter... As Evolutions iam estar livres assim... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Tem tanta coisa pra... Pra eu ver? Pega! Não, não, não. Eu já expliquei pra vocês o meu problema com Pokémon Humanois. Oh, tem oito item aqui. Pedra do Crepúsculo? O que é uma pedra do Crepúsculo? Oh, você é tão bonitinho! Mas eu... Hum... Agora eu tô em dúvida. Eu uso a minha Pedra de Gelo ou eu vou achar uma Glacium por aí? Oh, oh, oh! Tem um negócio aqui na água. Pérola, ok. Valeu? Quem tá na água? Que susto! Pérola grande, ok. Gardevoar, por favor. Não! Ela é estranha! Ah! Eu acabei de falar pra vocês. Acabei de falar pra vocês. Gardevoar, eu acho que eu vou te substituir, desculpa. Lapras muito forte. Comforte. Eu não posso capturar droga! Eu não posso! Ah! Eu quero uma! Ah! Eu quero uma! Ai, 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 ai! Ok, doeu. Eu quero uma! E aí, ai, 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 ai! a defesa aberta e eu nem li o que que era cacete agora já era e eu quero malapras e em berries aqui pegar minhas berries antes que caia um pokémon na minha cabeça e eu perco todas as berries que eu que caíram garra sombria ok eu queria tanto malapras tanto malapras droga era ela grande ok eu preciso trazer a rosélia de volta e aí gente agora eu evoluo aí viu não eu guardo essa pedra de gelo que vocês acham me deem a opinião de vocês que pokémon é esse a mentindo nossa minha ficou para trás tadinha rai horn ai meu deus o pokémon sapo vai vai aparecer aqui uuuu tiranitar tiranitar acho que é o nome desse pokémon é tem um item ali atrás que eu tava querendo pegar faz tempo esse item aqui tava me corte veneno uuuu um ataque cortante com uma lâmina venenosa que também pode envenenar o alvo seres críticos chegam mais facilmente uuuu isso é bom para rosélia muito bom para rosélia garra navalha essa garra fortemente enganchada aumenta a taxa de acerto crítico do titular brinca isso é bom para a ivy tadinha que a ivy não consegue acertar nada coitada que horror falando isso eu preciso trazer minha rosélia de volta eu jogaria a ivy fora quanto hate na minha pokémon um tadinha da ivy tadinha aqui ó tem mais coisas aqui também valeu muito obrigado tenho um laguinho ali onde eu peguei minha garra dos também que tinha o item no meio chateado cara eu queria tanto eu quero uma lapras mas ao mesmo tempo eu não quero pera eu quero uma lapras mas ao mesmo tempo eu não queria substituir a garra dos pedaço de estrela onde está o laguinho que eu peguei a a garra dos estava por aqui opa grande bola deu uma engasgada monstro aqui não era aqui gente eu achei que era ae ali ali na frente e Um Goldin, oh, eu amo Goldin. Oh, outro Pokémon Humanoid, não. Não, 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 não. Tô de boa, de vocês. Eu vou pegar as Berries antes que caia um Pokémon na minha cabeça. Pérola grande. Qual é esse Pokémon? Oh, tem combi, não, é... Cutiefly aqui, movimento baixo. Um Follow pela minha Gardevoir. Eu expliquei pra vocês que eu não gosto de Pokémon Humanoid, eu não falei? Não. Não. Absolutamente não. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Deixa eu só ir naquele lago... Uh, Coffin. Naquele lago ali, do meio da primeira parte da... Da Wild Area. Porque ali, se eu não me engano, tem uma... Tem uma vez que apareceu uma Lapras. Podia tanto aparecer outra agora. Né, Lapras, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Oi, Lapras... Droga. Pérola grande. Lapras, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Lapras, cadê você? Não tem Lapras aqui. Chateado. Chateado. Pérola grande. Foi enganado. Falaram que tinha Lapras ali. Quero meu dinheiro de volta, Brasil. Tá. Ok, então. Já que não vai ter Lapras ali, né? O sapinho é... Humanoide. O sapinho não é Humanoide. Mas é um sapo. Vocês sabem como eu me... Muito forte quanto. Não tem um sapo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá faltando uma pessoa aqui. A Rosélia. Não, gente, peraí. Eu não posso acampar sem a Rosélia aqui. Calma, vamos trazer ela de volta. Eu tenho um reanimador. Não tenho. Reanimador aqui. Aí eu curo o resto na comida. Isso, boa. Agora sim a gente pode acampar. Oi, Togakiss. Hello, tudo bem com você? Que susto. Tudo bem com você? Vai brincar. Meu Deus, que susto que ele me deu. Tudo bem com você? Oi, Yves. O que foi, bonitinha? Quer jogar uma bola só de touch? Ok. Eu ia... Ok, eu ia atacar uma bola pra você. Pega aí. Boa. Vai brincar. Vai, 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 vai. Tchau. Vai lá curtir a natureza. Frosmos. Eu não falei com você ainda. Quer dizer, eu falei no começo. Togakiss. Ai, meu Deus. Vocês dois. Togakiss não me solta. Esses dois pokémons são lindos, gente. Tanto a Frosmoth quanto o meu Togakiss. So cute. Tudo bem, vamos conversar. Quer brincar muito. Parece muito feliz. Ah, que bom. Vai brincar. Tchau. Você é linda e eu te amo muito. Gairados. Eu não sei se você sabe, menina. Eu amo você. Mas se eu conseguir uma Lapras... Eu vou ter que se substituir. Gairados parece gostar muito de você. Não faz isso comigo. Não parece muito interessado no Vulpix. Ok. Vai brincar. Não faz isso comigo. Eu só... Oi. Você ainda tá aqui, Togakiss. Vai brincar. Falando em Vulpix. Ai, bonitinha. Vulpix quer brincar muito. Vulpix quer brincar muito com você. Vamos fazer outra coisa, então. Togakiss. Togakiss dormiu. Togakiss dormiu. Togakiss dormiu. Boa. Vamos usar a raiz. A gente termina o episódio. Boa. É você e... Uma sua. Uma sua. E uma sua. Let's go. Vamos ver se eu consigo cozinhar algo bom pra vocês. Pra encerrar o episódio. Oh, Vulpix. Se você quiser me ajudar com o fogo, eu agradeço, tá? JB, quando a minha Eevee virar uma Glaceon, você vai parar de jogar hate nela? Ok, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Tá saindo brilhinho, quer dizer que tá bom. Yeeey. Vamos ver se fica bom. Que time lindo, gente. Eu sou apaixonado nesse time. Curry de ervas secas. Yeeees. Good job, todos vocês. Rosélia. Vamos conversar. A gente não conversou, tadinha. Levou uma surra da Lapras. Tudo bem? Rosélia quer brincar muito. Tá cheia e satisfeita. Tá. 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 Boa. Eevee. Vem cá, dá tchau pro JB, que agora a gente vai finalizar o episódio. Eevee quer jogar com uma bola só de estante. Diz tchau pro JB. Eevee. JB, essa é pra você, ó. Eevee. Isso. Vai brincar agora. Eevee. Tchau. Tchau, Rosélia. Tchau, Tugikis. Todos vocês. Até o próximo episódio. Joga save fora. Jamais. Respeita a minha Eevee. Aí, ela acabou de subir de nível. Eevee quer apresentar o ataque em cantar. Era agora que ela virava uma Sylveon. Mas eu não quero uma Sylveon. Eu quero uma Glaceon. Pode manter. Tchau. E é isso, gente. Vou salvar para... Oh. Não gosto de homem careca. Ai, que horror. Valeu pelo follow. Bem-vindo ao live. Tudo bem com você? Muito obrigado pelo follow. E é isso, gente.